Para quem não conhece, essa é a pombasa branca. Ela ocorre em todo o Brasil, Argentina, Bolívia, enfim, na América do Sul. Antigamente era uma ave muito arisca, né? A grande distância ela já fugia do ser humano com medo de predação. Hoje ela está praticamente uma ave doméstica, né? Olha aí comendo dentro do meu quintal, dentro da minha área. Sem nenhum medo de ser predada, tranquila, né? Um pouquinho desconfiada, mas ela é uma ave selvagem, não é domesticada não. E hoje na cidade, nas grandes cidades, tem uma grande quantidade dela já fazendo ninho em todas as árvores. E enfim, né? Ela virou uma pomba urbana. É isso aí, rapaziada. Abraço a todos.